Uuuuuh Ouuuh Ouuuuh 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 You better start Huh Yeah Ouuuh Ouuuh Obrigado. . 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 Eu acho que eles são muito mais forte. Eu acho que eu vou no mais... Mas de homo... Eu não me esqueci, ninguém tem a ideia. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu acho que, galera, eu acho que é isso. Eu acho que ele não tem as escrações. Eu acho que ele não tem um carro aqui. Eu acho que era mesmo. Eu acho que ele vai vir aqui mesmo. Ele vai vir aqui mesmo. Na minha segunda parte. Eu acho que ele ia a segunda parte. E aí vamos também fazer isso em casa. E aí eu vou vir aqui. Então vou vir aqui e ele, Eu sou uma chuva de que é ele. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA